Em que sentido, vejam que pergunta interessante, em que sentido o povo de Deus participa das três funções de Cristo? Sacerdote, profeta e rei. Em que sentido, meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos nos aprofundando do tema Igreja, povo de Deus. Temos para isso a ajuda do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na pergunta de número 155 deste compêndio, que diz assim, em que sentido o povo de Deus participa das três funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei? Vejam, sim, porque Cristo nos dá a graça de participarmos da sua missão. Cristo nos dá a graça e a sua missão caracterizada sempre por esses três termos. Cristo, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. Sacerdote, pois bem, como sacerdotes, que nós temos a graça de através do Espírito Santo, que se ofereçam ao Pai por Cristo. E para isso é que o Espírito Santo realiza este trabalho. Nos oferece e oferece a humanidade. Nos oferecer e oferecer a humanidade. A função do sacerdote é oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E não há nenhum sacrifício tão agradável como oferta de um coração como sacerdote. Sacerdote, profeta como profetas. Nós fazemos o papel de Cristo. Anunciamos as maravilhas de Deus. Anunciamos o plano de Deus. E também é função do profeta denunciar aquilo que se desvia do caminho de Deus. Aquilo que não corresponde à vontade de Deus. Nem sempre a função profética é fácil. Nem sempre a função profética é agradável. Mas temos como Cristo pelo batismo. Como membros do povo de Deus. Nós temos esta missão. E então este povo tem esta missão. Ser profeta. Também a missão de ser rei. Então qual é a função do rei? É reunir o seu povo. É reunir o seu rebanho. E é isto que Cristo procurou fazer. Ele trabalhou para reunir todas as ovelhinhas do seu rebanho. Reunir todo o seu povo. Ao redor de si. Para quê? Para então oferecê-lo ao Pai. E como Jesus exerceu o seu reinado? Jesus exerceu o seu reinado não se impondo pela força. Jesus exerceu o seu reinado não manifestando poder. Jesus manifestou o seu reinado não exigindo vassalagens. Vejam, Jesus exerceu o seu reinado não cercado de soldados e de exércitos. Mas Jesus reinou servindo e dizendo. E chegou a dizer. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E dar vida pelas minhas ovelhas. Ora, o povo de Deus chamado a imitar Jesus Cristo. O povo de Deus chamado a segui-lo. É chamado a servir. E no mundo temos, pois, esta missão. De ser um sinal de desprendimento. Portanto, não nos cabe buscar honras. Não nos cabe buscar glórias. Não nos cabe buscar a satisfação pessoal. Nossa missão é ver as necessidades dos nossos irmãos. E servir de forma discreta. De forma que o nosso serviço seja... Que o resultado apareça, mas não nós. Nós não. O resultado apareça. Temos um modelo extraordinário na figura de São João Batista. Queria que com seu serviço Cristo aparecesse. E ele desaparecesse. Temos então, como povo de Deus, esta missão. Ser sacerdote, ser profeta e ser rei. E para, como povo de Deus, exercermos esta missão. Para isto, nós recebemos uma graça. Uma graça individualmente pelo batismo. E na igreja, pela permanência viva do Espírito Santo sobre ela. Então, para que você colabore. Para que você seja realmente nesta tríplice missão da igreja, sacerdota, profeta e rei. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade. O Vosso Tidratíssimo Filho é nosso Senhor Jesus Cristo. Expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.